Música Eu quis dizer que você não quis me escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero é você, nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que oculto e o que erraram E o meu erro foi ver Que está ao seu lado, bastante Eu não vou me enganar Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse o seu nome, não Me abandone Mesmo que eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros, não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que oculto e o que erraram E o meu erro foi ver Que está ao seu lado, bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não Me abandone jamais Ei meu Deus, foi para trás Eu me abandone jamais Mesmo que eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Senhor, não me chame Não olhe para trás Você diz não saber O que eu vou me enganar E o meu, meu, meu Que está ao seu lado Passaria Ai meu Deus É tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone jamais 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 Não dá vantólio jamais.